Eu sei que é chato se eu tá aqui no início do vídeo, você quer ver as notícias logo, não é mesmo? Mas ó, fica tranquilo, tá? Porque é coisa boa, fechou? Você quer ganhar agora skins, código, diamante e muita, muita outra coisa, muitas outras coisas do Free Fire E além disso, jogar comigo? Então vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch Pra quem não sabe o aplicativo da Twitch é pra Android e iOS e eu faço live todos os dias aqui, tá? E lá, quem tiver lá, vai tá ganhando vários e vários prêmios, o que você quiser, você vai tá ganhando lá, tá? Você vai baixar, vai criar sua conta clicando aqui em cima, em seguida você precisa ir pro JFF Vai encontrar o meu perfil oficial aqui e vai vir aqui ó, e clicar em seguir Em seguir, ativa o sininho aqui pra receber as notificações e deixa o aplicativo instalado aí no seu celular Porque assim que começar as lives, você vai ganhar várias recompensas como código, patch e muita, muita outra coisa aí Personagem, muita novidade, então cola todo mundo na Twitch, quero ver geral lá e vem aqui no chat e comenta aqui ó, ouvindo o vídeo, beleza? Oi gente, eu sou o Jotinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Dessa vez eu trago novidades insanas pra vocês do Free Fire relacionada a pano bermuda exclusivo, primeira mão, tá rapaziada? Mano, eu vou mostrar o evento pra vocês do lá Casa de Papel que vai chegar amanhã pra vocês no Free Fire, tá rapaziada? Então mano, já assista aí o vídeo, já deixa o likezão, compartilha pra todo mundo e aí nóis tropinha? Ó, já vou deixar aquele desafio insano pra vocês, desafio é você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí, tá? Quem conseguir, comenta aí, eu consegui o desafio que eu vou estar dando um presente pra você E ó, quem mais compartilhar o vídeo, tá? Então você vai fazer assim ó, vai pegar o vídeo e vai compartilhar aí pro máximo de amigos que você tiver, tá? Você vai colocar assim ó, compartilhei pra tantos amigos e vai colocar o seu ID na frente que eu vou estar dando uma recarga pra vocês, tá? Mas pra quem mais compartilhar, ele tem que compartilhar de verdade aí, tá? Então, compartilha aí agora, bicho, e tamo junto, beleza rapaziada? Se não compartilhar de verdade, eu vou saber, hein tropa? E olha só gente, outra coisa, se você quer ganhar aquele código insano, vai me seguir no Instagram e curtir essa foto que tá bastando aí na tela Que eu vou mandar um código pra você lá no meu Instagram Só curtir a foto, me seguir, fica ligado nos stories e no seu direct, tá? Pra você receber aquele código brabo E ó, se quer o pequenininho aí da calça angelical, da barba, código aí do passe e vários e vários outros código Olha só, eu vou estar deixando uma parte de um código aqui na tela, tá? E o resto do código vai estar aqui no primeiro site do comentário fixado É só você entrar lá e pegar o código, tá? Pegar o final do código Além disso, vai ter muitos mais código lá no primeiro site do comentário fixado E no segundo link do comentário fixado tem diamantes de graça pra vocês Então entra aí e aproveita, beleza? Bom gente, eu aqui no servidor da Indonésia, tá? Aqui é onde eu fiz hora e amanhã eu vi E aqui já chegou, né? Porque vocês sabem, né? Aqui é o fuso horário diferente E aqui chegou os eventos de La Casa de Papel Calendário, né rapaziada? Olha só, do dia 6, né? Que começa no caso amanhã Vai ter aqui o pano bermuda, que você vai poder ganhar alguns tickets de diamante, tá? No dia 6, até o dia 22, você vai ganhar essa skin aqui de graça, tá rapaziada? Essa skin aqui é muito insana Inclusive, ela tá aqui por tempo, né? No caso Então, tipo assim, olha só, ela tá aqui E além disso, né? Se você jogar aí Entrando no flipar por dias aí, no caso 7 dias Você vai conseguir pegar esse paraquedas aqui do La Casa de Papel Do dia 9 até o dia 22 também vai ter o... Ah, é, acumulativo, né? Vai ter missão acumulativa Pra você ganhar essa paradazinha que é a máscara do Dali Tá? E a skin do pet E também tem do dia 10 até o dia 22 Você vai ganhar aqui a skin do pet panda, tá rapaziada? Do dia 10 até o 22, tem essa parada aqui de gás, de estocar gás Que vai dropar, acho que, no mapa, não sei Tá? É em outro línguas, é meio difícil de descobrir Do dia 14 até o dia 22, você vai ganhar essa prancha E dia 19, né? Vai ser o grande dia Vai ter mochila de graça e aqui skin de arma Além disso, vai ter a skin e lá a Casa de Papel mesmo, né? Que vai chegar na incubadora aí Incubadora vai ter... acho que incubadora não, desculpa É... loja misteriosa, tá rapaziada? Que é aquele macacão insano E olha só, tem aqui, ó, tudo mais no evento E aqui tem uma skin já de graça De cara, mano Olha essa skin aí, rapaziada Olha essa skin aí, minha tropa Deixa eu só tirar um print aqui, rapaziada Que é lá pra miniatura do vídeo, né? Pra vocês ficarem ligados E olha essa skin, meu parceiro Que skin zica, rapaziada Olha essa skin, mano Que skin maravilhosa Comenta aí se você gostou E ó, eu vou gravar um vídeo jogando com essa skin Pro meu canal secundário, tá? Meu canal secundário vai tá aqui na descrição Que tá aparecendo no card agora Se inscreve lá se você não é inscrito Daqui a pouco o vídeo vai tá saindo no canal lá Vai tá saindo praticamente juntos, tá rapaziada? Bom, além disso, vai ter esse eventozinho aqui, olha só De coletar esses tokens, né? Que é o token do máscara do Dali Esses tokens provavelmente vai dropar aí no mapa Não sei ainda, tá? E aqui tem o paraquedas, né? Que eu tinha falado pra vocês, tá? Olha só, tem um tokenzinho bem muito brabo aqui Tem essa parada aqui que é a impressora de dinheiro, né? Que eu acho que é aquele item de colocar no logo Pra você poder pegar diamantes Muito louco, muito top E é isso, tá? Basicamente é isso de resto aqui Vai vir mais itens Vai vir mais itens, tá rapaziada? Porque a garina vai liberando aos poucos Aí, tá? Tropinho Então aqui na idoneia já chegou Pra vocês Insano E outra coisa, rapaziada Hoje o GB falou lá nos stories dele, né? Que tem um item angelical novo chegando aí Então provavelmente Possa ser que chegue o top criminal angelical Ele falou, ó Tem um item angelical novo Chegando, né? Então qual será o item Que vocês acham que é angelical aí pra chegar? Eu acho que pode ser o top criminal Vocês podem comentar o que vocês acham também Fechou? Mas bom, rapaziada Basicamente esse é o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o likezão Compartilhe o vídeo pra todo mundo Pra todo mundo ver essa perfeição Aqui, ó Que esquina maravilhosa E é isso, trova Aquele abraço Valeu Falou E eu fui